Olá, queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Estamos aqui juntos meditando, nessa 31ª semana do Tempo Comum, o Evangelho de cada dia que a Igreja nos apresenta. E hoje é Lucas, no capítulo 14, versículos 15 a 24. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus, Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados, Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceite minhas desculpas. Um outro disse, Comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse, Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado, Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse, Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado, Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, Para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. O evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Nos coloca diante de uma imagem, De uma história contada por Jesus, Para ilustrar o que acontece com os homens Diante do convite de Deus, Que os chama constantemente a participar da sua comunhão, A entrar em comunhão com ele. Jesus ilustra isso com a história desse homem que deu um banquete. E ele tinha em mira alguns convidados, Mas estes recusaram o seu convite. Colocaram no lugar do convite desse homem, As suas próprias ocupações e preocupações. Ele então mandou o seu empregado, Encher a casa com toda a sorte de pessoas, Até que a casa ficasse lotada, E lançou uma dura palavra, Para aqueles que foram convidados, E não responderam ao seu convite, Dizendo-lhes, Nenhum daqueles que foram convidados, Provará do meu banquete. Essa parábola de Jesus é uma espécie de resumo Da história da salvação. O Senhor enviou o seu filho para anunciar a boa nova, Primeiras ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas muitos fecharam o seu coração. O reino de Deus então foi anunciado a todos, E esses vieram para tornar plena a alegria de Deus, Participando da sua festa, Do seu banquete, Do mistério da vinda do seu filho, Que veio para nos trazer a salvação. A salvação então, Está aberta a todo aquele que atender ao convite de Deus, E quiser participar da sua vida, Entrar em comunhão com ele, Participar do seu banquete, Entrar na sua alegria. Queridos irmãos e irmãs, De que lado nós nos encontramos? Somos aqueles a quem Deus convida, Mas que continuamente damos desculpas, E por isso não entramos, E não participamos da sua alegria? Ou somos como esses outros, Que fomos chamados, Mas prontamente respondemos, Dissemos sim, E entramos na festa, Na alegria de Deus. Cabe a nós examinar o nosso coração, E ver a que grupo nós pertencemos, Porque disto depende também, O nosso destino eterno, A salvação, Que nós haveremos de receber, Se respondermos com generosidade, Ao chamado de Deus. Que o Senhor nos ajude, Que possamos dizer sim a ele, De todo o nosso coração, E entrar no mistério da sua alegria. O Senhor esteja convosco, Que desse permaneça sobre você, E sua família, A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Tchau, tchau.